E aí rapaziada, como é que vocês estão? Fala comigo! E no vídeo de hoje é isso mesmo que vocês estão vendo, rapaziada. Quem acerta o que é isso aqui? Quem acerta? Quem acerta? Vou contar até três, eu quero que vocês deixem no comentário se vocês sabem o que é isso, ó. Um, dois, três, já deixa aí nos comentários, deixa aí, aproveita que você vai deixar nos comentários, já deixa aquele likezão se você é novo, tá gostando do nosso tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai experimentar, sim, rapaziada, isso aqui não são bolas, nem saco de bolas e nem saco de bolas, são exatamente o que você está vendo, batata frita lá, is, caraca, é um desenho muito, rapaziada. Olha isso aqui, olha isso aqui, fala se não está igual. Mano, está igualzinho, eu sou um ótimo desenhista, eu vou parar de gravar vídeo para o YouTube e vou começar a fazer desenho, vou ser desenhista, vou vender quadro aí, ó. Então é isso aqui, rapaziada, calma aí que eu vou mostrar para vocês todos os sabores, beleza? Bom, rapaziada, esses daqui são os sabores que a gente vai experimentar hoje, ó. Esse daqui, ó, batata lisa frita sabor creme de cebola, beleza? Para quem gosta aí, ó, creme de cebola a gente vai experimentar também. Esse aqui, ó, batata frita lisa sabor frango grelhado, sabor frango grelhado. Tem de churrasco também, ó, esse aqui é de churrasco, aquele ali é meu bujão. Esse aqui é sal e vinagre e esse aqui é o tradicional, beleza? É o tradicional. Então é isso que a gente vai experimentar hoje. Então, só um minutinho, vou posicionar a câmera. Vamos lá, meus amigos, vamos experimentar aqui as batatas Laís, rapaziada, ó, batatas Laís. Laís, patrocina nós aí, Laís, nós estamos precisando de patrocínio aí. Batatas Laís. E vamos começar com essa daqui, ó, o sabor clássico, né? Deixa eu abrir aqui, ó. O pessoal no outro vídeo falou, tem que chacoalhar, tem que chacoalhar. Então, ó, pra misturar bem o tempero, ó, vamos dar aquela chacoalhada e deixa eu abrir aqui, mano. Hum, pelo menos o cheiro é muito bom. O cheirinho é muito bom. Fininha, ó, sequinha, crocante, fininha. Acho que as batatas tradicionais, né? Caraca, deixa eu comer, vamos lá, vamos lá. Mano, sinceramente, por ser uma batata tradicional, apenas frita, tá muito boa. É muito boa, muito boa. Hum, olha o tamanho. Não dá vontade de parar de comer. Olha o tamanho dessa. São muito boas. Nossa, mano. Na moral, compensa. Mesma batata tradicional, compensa você comprar porque é gostosa, beleza? Vamos abrir aqui agora a batata de sal e vinagre, ó. Batata de sal e vinagre. Será que é boa também? Mano, me surpreendeu essa batata, sério. É uma batata sequinha, sério. Você não sente aquele sabor de gordura. São as batatas que você compra aí que sentem o sabor de gordura. Bom, mesmo formato da outra. Sequinha, bonitinha, branquinha. Você não vê aquele tipo, aquele... Aquele umedecido de óleo, você não vê, ó. Essa que nós estamos experimentando é sal e vinagre, beleza? Deixa eu ver. Mano... Você sente aquele salgadinho do sal e aquele gotinho bem suave de vinagre, mano. É muito bom, velho. Cara, me surpreendeu. Me surpreendeu, de verdade. De verdade mesmo. Olha isso. Mano... Pode comprar. Me surpreendeu, rapaziada. Muito bom também, sal e vinagre. Muito bom. Não vou comer mais porque ainda tem muita batata pra gente experimentar ainda. Mas essa batata me surpreendeu mesmo. Vamos abrir aqui agora, deixa eu ver. Vamos abrir essa aqui, ó. Creme de cebola, ó. Creme de cebola. Vamos abrir ela. Mano, aquela batata me surpreendeu, sério. Sinceramente. Hum, essa aqui é diferente. Ó, ela tem tipo... Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem tipo uns pontinhos verdes nela. que provavelmente devem ser os pedacinhos de cebolinha, ó. Tá vendo, ó? Aqui no pacotinho aqui, ó. Aqui tem, ó. Deve ser provavelmente os pedacinhos de cebolinha. Essa batata aqui me surpreendeu. Agora vamos ver o gosto dela, né? Comer mais uma. Olha o tamanho dessa aqui, cara. É muito grande. Bom, não é boa. Você sente aquele... Aquele gostinho de cebolinha bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Realmente, eles entregam o que promete, rapaziada. Meus amigos, eles entregam o que promete. Mano, pode comprar também, ó. Creme de cebola. De cebolinha. Pode comprar. Realmente, eles entregam o que promete. Pode comprar. Vou querer comer mais uma. É muito boa. Não dá vontade de parar de comer. Muito boa. Não dá vontade de parar. Olha essa aqui, mano. Realmente, batatas laís. Isso tá muito boa. Podem comprar, rapaziada. Podem comprar. Qual que eu vou abrir agora? Vou abrir de barbecue, beleza? Vamos abrir aqui, então. Essa daqui, ó. Barbecue. Vamos ver aqui. E é fácil de abrir. É só puxar. Realmente, é só puxar. É fácil de abrir. Tem umas que você tem que rasgar. Nossa. Até a cor dela é diferente, rapaziada. Olha a cor dela. Bem vermelhinha. Bem vermelhinha, ó. Vamos ver se ela tem um gosto, real gosto de barbecue. Bora ver? Mano. Meus amigos, espetacular. Você sente aquele adocicado do barbecue? Espetacular. Sem palavras, sério. Sem palavras. Podem comprar também. Ó, batatas laís barbecue, mano. Nossa, é muito boa. Vou até comer mais. Vocês aceitam? Olha o trampo que eu peguei. Nossa, velho. É muito gostosa. Eu tô sincero pra vocês. Essas aqui são batatas que eu compraria todos os dias. Mano, você sente aquela doce cara do barbecue bem no finalzinho, bem no finalzinho, aquele gotinho de churrasco e aquele... uma pitadizinha de pimenta. Uma pitadizinha de pimenta. Cara, muito bom. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Podem comprar. Agora vamos pra essa aqui, rapaziada. Sabor frango grelhado, beleza? Da Laís também. Sabor frango grelhado. Então vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Hum, ela é branquinha, ó. Bem branquinha. Vamos lá. Comer mais. Pra gente poder sentir bem o gosto dela. Hum. Cara, muito boa. Muito boa. Fora que são baratas. Mano, e olha a personalização do pacotinho. Tem que levar em conta que o pacotinho também é muito bonito, muito boas. As batatas lá aí estão de parabéns. Muito boas mesmo. Eu compraria todos os dias. Eu compraria todos os dias, sinceramente. Eu, sinceramente, compraria todos os dias. Rapaziada. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado quem chegou até aqui. Deixou aquele likezão. Olha o tamanho do batatão. Tamo junto é nóis. Forte abraço. Forte beijo. E fui! Fui! E aí, eu vou abrir. E aí, eu vou abrir.